Bu! Oi meninas, tudo bom? Gente, hoje o vídeo não tem muito segredo. O vídeo é mais pra compartilhar pra vocês os presentes que eu ganhei agora nesse mês de agosto, que é o mês do meu aniversário. Parabéns! Parabéns! Gente, que linda! Deixa eu contar a idade pra vocês, vocês nem acreditam. 29 anos. Gente, vocês sabiam que eu meio que tomei um choque desses meus 29 anos? Eu fico assim, não tenho 29 anos. Não, é muita coisa. Tô ficando véia, gente. Gente, então, vou começar pela parte de beleza, né? Olha que amiga linda mandou pra mim. Não foi de aniversário, mas foi de... Já fica como presente de aniversário, né? Porque é tão maravilhoso que Jesus amado. Vou fazer um vídeo resenhando pra vocês. A minha amiga, olha que linda que ela é, a Tati Lobo. Vocês já conhecem aqui. Quem não conhece, procura aí. Tatiana Lobo, tá? O canal dela é Tatiana Lobo. E ela tem uma linha completa de matizadores de cabelo, tá? Pro loiro. Meu preferido é esse black aqui, que ele deixa um loiro beige, sabe? Aquele loiro pérola. Não deixa muito fechado pro acinzentado. E tem um shampoo e tem uma linha agora nova de máscaras. E eu fiquei muito interessada porque, assim, estando aqui nos Estados Unidos, eu tenho, claro, mais acesso a produtos importados, né? E nem sempre no Brasil o produto importado chega com o mesmo valor que é aqui pra mim. Então, pra vocês ficam muito mais caros experimentar as máscaras que eu tô usando. Então, a minha intenção foi, como a Le estava vindo do Brasil, ela trazia pra mim algumas coisas, né? Aí eu mandei e-mails até pra algumas parceiras. Uma delas foi a Tati Lobo. Pra saber se queriam mandar algum produto pra eu testar. Por quê, gente? Porque eu quero produtos que também vocês tenham acesso aí no Brasil, marcas brasileiras, pra que vocês possam comprar. E, assim, olha, ela me mandou duas máscaras. Uma é a Hair Protection, a máscara antioxidante, essa daqui. E outra, essa daqui, gente, eu testei assim por acaso. Sabe quando você tá no banho assim? Ah, eu vou usar um pouquinho só pra ver como é que é. Galera, eu vou fazer um vídeo... Eu já fiz, aliás, já tá no canal. É, dessa máscara eu já fiz um vídeo completo sobre essa máscara aqui, a textura dela, o cheiro dela, como é que ela funciona, o que é que ela tem. Confere aqui no canal. É dessa daqui que eu ainda vou testar. Essa daqui eu não testei ainda. Vou testar porque é que eu tenho muito... Vou muito à praia e também tô muito exposta, né, ao sol aqui em Miami. É muito quente. Parece o Nordeste, gente. Aqui é muito, muito quente. E aí ele tem esse Hair Protection aqui. Eu vou testar ela e depois eu faço uma resenha pra vocês. Mas a resenha dessa daqui já tá no canal, tá? Então você pode conferir. Então eu ganhei essas duas máscaras. Outra parceira minha lá do Brasil, eu ia falar dos Estados Unidos, lá do Brasil é a Bela Cosmético 25. Você encontra o Instagram como Bela Cosmético 25. E eles me mandaram os produtos de uma marca que eu sou apaixonada desde a primeira vez que eu testei, que é a Lola. E essa Lola também tem proteção UV, tá? Protege o cabelo. Eu vou testar um dia que eu for na praia. Vou testar pra vocês e aí eu conto como é que ficou. E ela me mandou também esse daqui que eu achei super importante ter que é um protetor pra cloro, né? Pra quando você vai na piscina e passa no cabelo. Talvez eu vá usar pro mar também. Mas aqui tá dizendo que é específico pra piscina por causa do cloro. Ela me mandou aqui esse óleo de coco que é um tratamento. Na verdade ele não é somente um óleo de coco. Ele é um tratamento pro cabelo e pro couro cabeludo. E diz que ajuda a crescer, gente. Vou começar a testar quando eu passar o meu óleo de coco na extensão do cabelo. Vou besuntar o meu couro cabeludo com isso aqui e venho contar pra vocês. Vou fazer resenha de todos esses produtos. Ai, desmaia a fio. Esse daqui também foi outro que eu testei já. Já vou dar até um spoiler. Vale a pena. Ó, desmaia a cabelo da Forever Liss. Também é uma máscara que vocês vão ter acesso. Todas essas daqui vocês podem encontrar lá na Bela Cosmético 25, tá? Gente, de cosmético eu decidi me dar alguns presentinhos, né? Esse mês me dar liberdade porque eu tô aqui nos Estados Unidos e eu não tenho gastado nada. Só mando dinheiro pro Brasil e não gasto nada comigo. Mas eu falei assim meu mês, meu aniversário vão me dar esse direito, né? Um pouquinho não faz mal pra ninguém. Aí, gente, eu fui num... Eu só compro aqui nos Estados Unidos e não adianta. Eu não vou comprar em loja comum. Eu só compro em outlet ou loja com promoção porque não vale a pena você comprar em loja comum. Vai pagar um preço cheio sendo que você encontra vários produtos super daora super em conta super maravilha num outlet. Então, você que vem pros Estados Unidos e vem pra Flórida geralmente vai pra Orlando vai pra Miami e Fort Lauderdale vá nos outlets. Os outlets mais conhecidos daqui da Flórida são o Salt Grass e o Miami Dolphins, tá? É tudo em outlet lá. Daí, no Salt Grass eu fui e conheci, gente uma marca que eu não conhecia que eu era louca pra conhecer que se chama Kiko 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 Daí, gente eu não conheci essa marca entrei pra conhecer e aí eu tava despreparada eu só fui pra acompanhar minha amiga, né então não tava com muito dinheiro Daí eu comprei um delineador a prova d'água preto ó, ele é assim dessa marca Kiko ela é italiana, gente eu fiquei tão feliz que tem aqui nos Estados Unidos agora, ó e ele é assim, ó bem pretinho tá vendo? E ele é a prova d'água mesmo tipo, no banho é mais difícil de tirar tem que passar o óleo de coco e aí você lava e quando eu vi essa caixinha aqui geralmente eu não sou de comprar perfume sem sentir o cheiro sem, sabe não sei não sei o que me deu eu olhei esse perfume é escrito aqui, ó de coração pra coração menina na hora cantou um louvor na minha cabeça muito antigo é... eu não sei se você vai lembrar da Chilhas Cavalhais de coração pra coração milhão e milhão de férias olha que lindo com os meus amigos e irmãos canto muito assim como os anjos cantam lá na glória do mundo eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo o meu coração de coração gente, aí é o cara meu eu falei eu tinha que comprar esse perfume menina eu olhei de coração pra coração começou a tocar essa música na minha cabeça aí menina eu fui sentir o cheiro só quando eu cheguei em casa e eu amei eu já quero um grande só que eu gostei mais do Night porque aqui ele vem dois coraçõezinhos que é um é Day e o outro é Night se você tem acesso a essa marca compra o Night ele é assim pra quem gosta de perfume doce eu amo perfume doce melado derretendo, né ai, bom hum pra você ver na cara eita de acho mas não para por aí gente eu também fiquei na paranoia né porque como eu tô muito magrinha eu dei uma diminuída de peso desde que eu tirei os dentes do siso até se vocês quiserem eu faço um vídeo falando dos dentes do siso mas como eu dei uma emagrecidinha eu sinto no meu rosto é imediato então eu tava achando que eu tava ficando com ruga pé de galinha 29 anos né tá perto dos 30 tô começando a ficar velha minha faixa de 20 já passou meu corpo mudou e tal aí vocês já sabem que me seguem lá na Snapchat já estão por dentro que eu fiquei louca apaixonada pra um creme da Chanel anti-rugas eu ganhei uma mostrinha e tava usando só que gente o creminho nesse tamaninho assim da Chanel 161 dólares aí o Carl falou não, não, não e ele parou no stand lá a moça falou não, creme pra rugas tem que ser serum porque serum hidrata nananana a gente tava no meu caso meu marido olhou esse creme aqui da Olay é um serum regenerador que ainda havia com brinde esse daqui que é pra é uma firmadora né firmadora não filmadora firmadora e comprou pra mim a gente pagou 25 dólares nesse aqui grande diferença né gente 161 pra 25 dólares e eu tô gostando eu tô gostando bastante mesmo você sente meu, você passa esses cremes você sente sua pele fazer assim repuxar mas eu tô gostando bastante que não deixa minha pele oleosa eu passo todo dia de noite antes de dormir se eu esqueço passo de manhã antes da maquiagem tá tô amando amando é da Olay não conhecia nunca tinha usado nada dessa marca de cosmético também gente eu tava namorando esse perfume eu tava namorando namorando tava ficando doida por causa dele e aí o que que aconteceu comentei com a Lê no outro dia antes dela ir embora ela me traz olha a caixa que coisa mais linda que coisa mais tchutchuquinha que lindo que lindo que lindo gente só a caixa você já se apaixona se você gosta de perfume floral esse e fresquinho esse perfume é pra você olha a embalagem olha isso que coisa mais linda é um Victoria's Secret o nome dele é XO que é beijo né show aqui nos Estados Unidos eu não sei como é que fala é XO é um X e um O gente mas olha a embalagem olha como ele é lindo e ele é tão agora eu passei o outro né ai ele é muito gostoso você precisa conhecer esse perfume é um dos melhores perfumes que eu assim testei nos últimos anos nossa eu amei amei bem gostosinho assim não é aquele perfume extra marcante não um perfume pro dia a dia pra você usar de dia no calor principalmente que é um perfume bem fresquinho amei você tem que conhecer esse perfume eu amei 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 ai adorei amiga obrigada gente outra coisa que eu comprei mas não é de cosmético agora a gente vai começar pros paranauês de beleza né pros roupinhas perfuminhos tem aqui uma coisa que vocês amaram já eu tinha observado um vídeo da chata de galoja que ela falou que comprou uns uns óculos e há muito tempo atrás esses óculos eram da Quay acho que eu tava até no Brasil quando assisti esse filme esse vídeo dela é da Quay então a Quay é uma marca australiana que eles tem o conceito de fazer uns óculos super transados só que mais barato e ai gente eu me apaixonei por esse aqui ó ó ó ele é totalmente barbezinha olha como ele é vintage ó e amei adorei ele adorei 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 achei ele maravilhoso foi 50 dólares pra quem perguntar foi 50 dólares nos preços dos óculos estilosinho o Marc Jacobs tudo de gatinho que eu tô usando agora um Marc Jacobs é 250 dólares então eu comprei por 50 dólares e tá valendo achei assim ele não é aquele óculos ó que é mega qualidade mas ele é um óculos bom tá então 3 estrelinhas pra ele é um óculos bom vale a pena ter se você for cuidadosa não é aquele óculos que você pode jogar em qualquer canto tipo raibão gente raibão é muito resistente cara ele é muito fininho mas é muito resistente o meu eu falo pelos meus e ai comprei esse e amei super vale a pena vamos ver vamos pra sapato sapato tava de olho esse daqui foi uma comprinha que eu mandei pra casa da Alessandra né como ela ia vir pra casa de mala vazia eu falei deixa eu aproveitar né encher a mala dela e eu tava apaixonada porque aqui a melissa é muito cara tipo aqui a melissa é o preço da melissa só que em dólar então pra mim ia triplicar né essa melissa aqui eu tava doida ela tá eu tive que passar um paninho porque eu já usei ó é um chinelinho gente é um chinelinho que aqui chama slide né e tá super na moda usar e na hora que eu vi esse rosa chiclete eu falei eu tenho que ter e achei assim linda 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 super fantástica tá sujinha porque eu já usei e uso pra tudo que é canto já tá sujo mas eu passei um paninho antes de gravar tá então eu comprei essa melissa que pra mim pra mim saiu por 30 dólares ela tá 100 dólares na loja vírus vou deixar o link embaixo no box de informações pra vocês essa outra melissa aqui eu comprei porque cara eu me apaixonei muito eu sempre tive eu esperei minha vida inteira pra ter um sapato desse porque é um sapato de Barbie gente quem brincou de Barbie sabe que esse sapato é um sapato de Barbie é muito fofinho é muito lindo é minha cara e eu uso mesmo tô nem aí se eu tô com 29 anos tô muito velha pra essas coisas mas acho que combina comigo né ainda dá olha aqui ó lindinha é um mule tem gente que não gosta tudo bem mas é uma coisa mais assim fashion né mais assim pra realmente chamar atenção e ele vem com esse negocinho como se você tivesse enchido e feito sapato assim muito Barbiezinha lindo e ele é do Jeremy Scott né o que faz a Moschino é isso? tô errada ou tô certa? qualquer coisa pode me corrigir ele que é o designer da Moschino eu acho e a... que fez aquela linha da Barbie sabe que tinha até capinha de celular com o negócio da Barbie eu tenho umas blusinhas que são deles muito, 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 muito lindo amei também já foi usado passei paninho antes de gravar daí eu estava aqui na Ross que é uma loja de liquidação aqui nos Estados Unidos e os preços lá são tipo imbatíveis super baratos mas eu peguei um sapato mais caro que tinha na loja porque eu fiquei apaixonada minha filha não posso ver um brilho não posso ver um ouro que eu tô ali, ó muito rica muito amor muito brilhosa achei linda essa bota achei ela assim ela é de couro por uma bota de couro eu achei que tá no preço paguei 50 dólares nela ó achei que tá no preço o cheiro de couro você sente longe é uma marca da China é... Chinese Laudry o nome da marca é... Ristin Cavallari nunca ouvi falar talvez você também nunca tenha ouvido falar mas ela é uma é uma boa botinha ela fica um pouquinho folgada no meu pé porque aqui nos Estados Unidos é difícil achar 33, 34 então essa daqui deve ser um 34 grande e aí eu uso com a meinha mais grossa e dá tudo super certo né? quando eu experimentei com a meinha mais grossa e ela tem esse salto aqui que é todo em ouro rosê ela é em ouro rosê e eu tô amando ouro rosê eu tenho um cinto que é da cor que tem uns studs que é ouro rosê então fechou essa meia me levei fiquei apaixonada apaixonada amei, amei, amei minha mãe mandou esse unicórnio gente por que a mãe da gente faz essas vergonhas né? minha amiga chegou ai, não sei que sua mãe mandou um unicórnio pra você nem acreditei eu falei ai, minha mãe vai sempre me ver como bebê dela aí ela mandou esse unicórnio aqui lindo maravilhoso hum, obrigada mãe, amei assim pra eu ficar cheirosinho com ele daí tem novidade a lei vai casar em novembro e ela veio aqui me trazer não só o convite de casamento mas como me convidar pra ser madrinha já com o vestido que eu vou usar gente olha que lindo ó, vai ficar bonito né? coloco uma coisa dourada ou um brinco ou faço um penteado vocês me dão sugestão depois e ele é costa nua um sereia costa nua linda do Lucas Vasconcelos vocês sabem que eu sou apaixonada por Lucas Vasconcelos e eu acho assim extremamente formidável as roupas dele é incrível amo, amo, amo então isso daqui eu não mostrei muito não vocês vejam que eu só mostrei meio assim porque eu quero que vocês vejam assim ó no corpo antes de mostrar o que a Ale trouxe do Brasil vou mostrar também umas compras que eu fiz pra mim né? porque eu falei que eu mereço e esse mês eu me libertei olha eu fui na Forever 21 aqui e a Forever 21 ela tem preços maravilhosos eu tô muito antenada nesses negócios de designer e mod eu tô muito apaixonada pelo designer recente da Dolce & Gabbana tudo assim que é aproximado o designer deles eu tenho olhado salvado no celular pra tipo pegar porque eu tô achando assim muito fofo eles tão pegando assim umas coisas muito pra mulher mesmo assim sabe pegando a essência da mulher florzinha desenho de criança são limões são ai cara tipo tá fenomenal daí eu vi essa blusa aqui ó olha que linda ela é entule tá ela tem uma regatinha preta por baixo e daí você usa e eu comprei essa sainha aqui que eu usei no dia do meu aniversário essa foi a roupa do dia do meu aniversário então eu coloquei assim as duas juntas e usei achei o vermelho da sainha da Forever 21 foi uns 15 dólares tá essa sainha e essa peça aqui foi 24,90 tá tá boa gente porque ela é toda bordada de frente e verso e eu achei assim de extremo bom gosto muito parecida com a da com a da Dolce & Gabbana se der eu coloco uma foto aqui pra vocês e eu achei lindo, 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 lindo não resisti comprei e eu achei a combinação perfeita pro meu aniversário outra coisa que eu comprei foi uma blusinha lá no AliExpress aí uma das coisas que eu comprei no Ali eu tinha visto que era marrom mas veio essa laranjinha aqui ó e agora vai combinar comigo ó paguei 6 dólares também se quiser eu deixo o link no box de informações ó lindinha né gente vocês notaram alguma coisa diferente? claro que notaram né já falei disso eu ganhei um dia de spa no dia 24 que é um dia antes do meu aniversário e eu fiquei lá fazendo massagem unha, cabelo e aí eu fui meu cabelo cabelo fiz um louro strawberry que na verdade é um louro acobreado né e eu queria uma cor que não puxasse por vermelho e sim mais pro dourado e eu acho que o cara acertou em cheio achei que casou super bem com o meu cabelo e agora né tem que fazer vários vídeos esse foi o presente de aniversário do meu marido pra mim foi um dia de spa e cabelo né ficou amei, amei gente eu fiquei namorando essa roupa há muito tempo e me deu uma certa decepçãozinha com a Limone porque a Limone é uma marca que que tá sempre antenada é uma marca bem jovem e tal e é uma marca de atacado você é como que eu falo é uma marca que você consegue comprar atacado você vai comprando nas outras lojas só que o valor da peça que eles vendem tá muito alto pra qualidade da saia que tá isso eu tenho que falar tipo essa é uma peça de quase 300 reais e a saia não é tão grossa ela é mais molinha mas não deixa de ser linda então vem um cropped que o cropped sim vale a pena porque ele é todo reforçado ó ele é todo reforçadinho tem zíper o cropped o cropped é forrado então o cropped tá maravilha o limone tá lindo o cropped tá lindo aqui tá sujo de base porque eu experimentei né então aí o gosto porque a pessoa não era nem pra tá sujo que tem zíper né você só veste e fecha o zíper mas a preguiça não deixa veste por cima então o croppedzinho é assim e a sainha que eu achei que podia ser um pouquinho mais grossa é assim ai pra eu usar com a belice achei super divertido nessa probosta de quadrinhos achei linda linda é uma saia tubinho tá gente quem usa essa saia como é o nome da moça esqueci o nome dela é tão linda do cabelão preto ela fez propaganda lá dessa saia então é da limone achei muito bonita ali me deu um biquíni o qual ficou um pouquinho enciumado do biquíni que o biquíni me deixa os peitinhos assim lá né no alto bem bonitinho então deu um biquíni olha que lindo bem de alcinha lindo 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 e aí vem a calcinha né brasileira não é cobre bunda ah a Lê esqueceu na sacolinha essa aqui de cabelo viu Lê você vê meu vídeo você esqueceu agora vai ficar pra mim as faixinhas de cabelo adorei obrigada a Lê trouxe pra mim uma roupa da Mila Gomes a Mila é bem famosa no Instagram né essa daqui ficou pequena pra ela ela me deu olha que lindo achei bem bonita né gente olha vou tirar umas fotos com esse look aí vem o croppedzinho que eu amo e vem açainha tubinho também cropped amo cropped saia amo cropped saia Lucas Vasconcelos essa daqui vocês já viram fotografar com ela mas a Lê trouxe pra mim linda que tava lá no Brasil amei esse daqui é ousado gente é meio perigatinha daquele jeito que você tá perigatinha mas eu tô pensando em fechar pra usar mais né porque não é sempre que você pode usar assim meio perigatinha eu tenho um que eu já mostrei no Snap e esse daqui é um vermelho que a Lê falou que só serve em mim que é um PPP que só serve em mim bem pequenininha ela me trouxe gente esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês caraca esse daqui não foi um presente não eu fiz ela tirar do corpo pra me dar porque gente eu achei eu me apaixonei na hora que eu vi essa saia eu me apaixonei é uma saia aí ela é toda lápis e ela vem assim ó que linda gente amei amei essa saia na hora que eu vi a Lê deixa aqui comigo quando eu fui em novembro te leve de volta a gente faz um negociado me deixa eu quero essa saia eu quero essa saia ainda bem que a gente é bem amiga né pode fazer isso e aí eu falei ela foi e deixou pra mim ai gente que bom que ela deixou pra mim aqui tem tudo tem muita coisa mas a americana não é igual a brasileira umas coisas assim umas roupas mais felizes são muito plain aqui aí ó esse vestidinho do Lucas Vasconcelos também esse vestido deixa uma cintura minha filha ó agora vai combinar com a minha cor de cabelo também aí ele é assim como é que fala gente quando vem do pescocinho vem assim a frente única acho que é frente única que fala e aí vem todo todo balonezinho aqui é tudo balone não como fala todo rodadinho rodadinho aí ele vem aqui ai deixa uma cintura lindo 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 e a última peça é uma peça que eu acho que fica parecendo essa bonequinha aqui ó do emoji ele vem um cropped o cropped é do Lucas Vasconcelos também um cropped bem sensual bem sexy e a saia também que parece de cancã ó ó a sainha é um açaia lápis que no final ela fica assim então foi isso meninas todos os meus presentes os meus recebidos de aniversário eu fiquei tão feliz tão feliz tão feliz ai que saudade coisa muito gostosa quem mora em São Paulo tem que ir lá na José Paulino fazer umas compras ir lá no Lucas Vasconcel oh coisa boa oh coisa cheio de Brasil aqui ó tem cheio de Brasil ai que saudade que coisa boa então é isso meninas se vocês gostaram dá um like aqui pra mim não esqueça de clicar no gostei e não perca o próximo vídeo se você é mãe de menina que você vai adorar um beijo enorme tchau se inscreva no canal tchau